O prefeito Gilmar Machado anunciou na presença de representantes de instituições religiosas que a partir deste ano não será cobrado mais o IPTU e tampouco taxas como a de incêndio para os imóveis que estão em nome de entidades. A lei diz, eu disse que durante o meu governo eu cumpriria a lei. E lamentavelmente muitas instituições estavam fazendo pagamento que não deveriam fazer. O prefeito informou que a cidade vai deixar de arrecadar verbas em impostos, mas que esta é uma medida de cumprimento de uma lei federal que está em vigor desde a década de 60. Elas cumprem um trabalho fundamental, cuidam da família, restauram pessoas e isso então o município ganha também com o trabalho que elas realizam. Então, portanto, eu prefiro que elas continuem prestando um relevante serviço do que, na verdade, cobrar uma taxa que a lei diz que eu não posso cobrar. A quantidade de instituições não foi informada pelo secretário de Finanças que disse que ainda será feito este levantamento. E agora a gente vai começar a receber isso regularmente, vamos atualizar tudo isso e daqui a pouco a gente tem essa informação bem tranquila para passar. Gilberto Rezende é presidente da Federação Espírita Ubandista e Candomblé de Minas Gerais. Ele conta que paga o IPTU do Centro Espírita que ele preside no bairro Luizote de Freitas há 14 anos. Isso para nós é uma vitória, porque o povo da religiosidade de matriz africana, nós não vivemos de dízimo, nós vivemos de doações e às vezes até do seu próprio esforço, do seu bolso para com as obrigações dos terreiros. E é importante porque também traz um reconhecimento por parte do poder público do papel e da importância das instituições religiosas na nossa sociedade. Obrigado.